e agora são três horas e vinte e o nosso convidado é Diego Escosteg, editor-chefe da revista Época. Diego, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fernando, boa tarde aos ouvintes. Bom, o Diego fez uma reportagem, tá publicada já no site da revista Época, sobre as malas de dinheiro da JBS, que foram destinadas ao presidente Michel Temer e a Écio Neves. Diego, eu queria que você compartilhasse com a gente esse material. Que malas são essas? Olha, esse material é, ele é resultado das ações controladas da PS, né? Ou seja, aquelas, eh, medidas autorizadas pelo Supremo, nas quais os atores da JBS, eh, entregavam dinheiro vivo a emissários do Aécio Neves, a um emissário do presidente Michel Temer e também a irmã do doleiro Lúcio Funaro, pra comprar o silêncio do Lúcio Funaro, né? Então, eh, são ações, eh, monitoradas e, eh, eh, muito bem registradas e parte desse, aconteceram entre abril e maio deste ano, né? No total, eh, as malas somam dois mil a quatro milhões de reais, foram cinco entregas, né? De dinheiro vivo, três entregas para, eh, um emissário de Aécio Neves, o primo dele, né? Cada entrega de quinhentos mil reais, uma entrega de quatrocentos mil pra irmã do Lúcio Funaro e, finalmente, a famosa entrega de quinhentos mil numa mala para Rodrigo Rocha Loures. O, o que nós revelamos agora, eh, são as imagens e elas são muito fortes, né? Por ilustrar de maneira muito contundente a materialidade do que nós discutimos e falávamos nos últimos meses, né? Ou seja, o dinheiro, né? As notas de dinheiro, notas de cinquenta reais, notas de cem reais, eh, e os detalhes de como essas notas e esse dinheiro, esse objeto é tão desejado, especialmente quando ele é sujo, né? Pelos corruptos e em parte pelos políticos brasileiros, eh, nós revelamos os detalhes, ou seja, eh, um funcionário do JBS ficava responsável por comprar as malas, porque boa parte dessa dinheiro não só caberia mesmo em malas, né? Como a gente viu no caso do Rocha Loures, eh, outro ficava responsável por recolher o dinheiro da propina e e acondicionar esse dinheiro nas malas, nas bolsas e em partes também, né? Eh, e por fim, havia as entregas, né? Que eram monitoradas pela polícia, eh, desde o momento em que os emissários, as chamadas mulas, encontravam com, eh, o pessoal da JBS até os destinatários finais do do dinheiro, né? Então, eh, parte da história é conhecida, né, Fernando, mas, eh, o material fotográfico, ele acaba sendo um, um, um hebrete, eh, muito forte, eu acho que muito pertinente, eh, de, do que que é que nós estamos tratando, né? Ou seja, de dinheiro sujo, de dinheiro vivo, eh, de dinheiro que, acima das teorias jurídicas e e discussões políticas, foi sim, segundo as provas disponíveis, eh, entregue a emissários dos, eh, dos políticos, como nós estamos falando, né? E pelas, ah, pelas gravações, pelas mensagens de texto, enfim, pelas, ah, pelas fortes provas acumuladas ao longo desse processo todo, eh, tudo isso indica que esse dinheiro é efetivamente destinado, sem nenhuma sombra de dúvida e com muita ilegalidade, a Aécio Neves e ao presidente Michel Temer, né? Vocês reconstituíram a cena por meio de algumas gravações, estão até sendo, estão publicadas aqui, eh, de, de entrevistas reservadas com os participantes de toda essa ação controlada, eh, que entrevistas são essas? Quem são esses, esses personagens que estão nessa gravação? Olha, eh, as também interessantes, é isso, porque tudo que nós estamos falando, né? Essas ações controladas, essas entregas de dinheiro, elas foram muito bem documentadas, né? Eh, então nós estamos falando das gravações, ah, a parte das gravações já vinha, vindo a público, né? Há uma gravação, há gravações, por exemplo, entre o o Fred Pacheco, primo do Aécio e mula do Aécio, no caso, e o Ricardo Saúde, o lobista da JBS e delator da JBS, né? Então, no momento em que eles iam, que o Fred, como ele é conhecido, eh, chegava ao JBS e ia, ah, a condicionar o dinheiro ou pegar o dinheiro, ele também conversava com o próprio saúde, né? Eh, uma vez que eles almoçaram. Então, há muitos momentos, eh, gravados e também reconstituídos por, por fontes, com as quais nós conversamos, da JBS e e também dos investigadores, né? Que permitem, nos permitem reconstruir com um pouquinho mais riqueza de, de detalhes, o que de fato transcorreu, né? E esses detalhes, eh, eles não são desprezíveis, né? Porque, como se diz o Peixê, né? O diabo mora nos detalhes, né? Então, o Fred, na hora de, na primeira entrega, na segunda entrega de quinhentos mil, ele tava excessivamente nervoso, eh, verbalizava, assim, menor o dor que, que tava com medo de ser pego com quinhentos mil reais, que não teria como justificar isso, eh, disse que, eh, eh, só daria uma nota promissória, ou um contrato, eh, falso, né? Pra poder justificar caso, se os prazos em abrigos. Agora, Rufo, isso pra gente lembrar o Fred, daquele que o próprio senador falava que poderia matar antes de delatar? Exatamente, é o que nós também revelamos na, na matéria, né? É, há uma, por isso que as provas são muito importantes, né? E, e elas não percebem a entrega de dinheiro, porque, nesse caso, houve uma conversa gravada entre Sandor S, Neves e o AES, em que eles combinaram a entrega de dinheiro, né? E é nesse momento, assim, que, que, que o, que o, que o, que o AES fala, olha, eu boto um cara meu que a gente mata antes dele delatar. Esse cara é o Fred, e ele de fato não delatou, né? Ah, então, todos esses detalhes, né? Ah, estão descritos na matéria, ao lado das fotos, e compõem, ah, sob uma nova luz, creio eu, né? Ah, esse, ah, compõe a exposição, ah, dessa corrupção que aconteceu há tão pouco tempo, e que até agora, né? É importante a gente lembrar, não teve consequências, né? Eh, houve pessoas presas, né? Todas elas foram soltas, eh, quer dizer, estão em prisão né? Ah, não há, não há consequências políticas pra essa, pra TNN e pros demais, e o Supremo gastou mais tempo até agora discutindo a validade das malas de dinheiro, do que os casos daqueles que receberam as malas de renda. É engraçado, né? A gente tem aqui as fotos do dinheiro, das malas, os personagens, e não houve consequência. Estranho, não? Ah, eu acho que, assim, por um lado, eh, é compreensível que diante do devido processo legal, ah, a parte jurídica e judicial no Supremo, eh, e se é no Supremo, o que é hoje, né? Ah, diante das dificuldades que ele tem de processar criminal de colher em branco, que demore, eh, um pouco, eh, o relaxamento das prisões, não seja, sair da da prisão, ah, fechada pra uma prisão domiciliar, é algo que pra muitos investigadores e estudiosos de colher em branco, de crime de colher em branco, algo preocupante, porque você não consegue combater a criminalidade complexa assim. Agora, eh, do outro lado, também, né? Sendo a série judicial, as consequências políticas, ah, são nulas, né? Então, o professor, né? Ele foi somente licenciado, de forma muito envergonhada da presença do PSDB, eh, talvez volte, né? Quando tá, tá nessa discussão, sábado mesmo jantou com o Temer, né? Outra que, que não sofreu permissão política nenhuma ainda, e, eh, é, é quase como se as coisas estivessem da mesma forma, né? E eu acho que isso, talvez parte da população possa se perguntar com, eh, com muita propriedade, né? Afinal de contas, você, ah, mudou alguma coisa ou não mudou, né? Porque as fotos estão aí, né? Como você disse, né? Afinal de contas, isso importa ou não importa? Essa mala de dinheiro, toda essa corrupção, é isso mesmo, né? O Brasil vai ficar, vai assistir, o Brasil e as instituições vão assistir inertes a, a essa, esse festival de corrupção que nós vimos, é uma, eu acho que é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN, bons detalhes, a matéria completa você encontra no site da época, Diego Escostegui, obrigado pela participação, uma boa tarde, até a próxima, Diego. Obrigado, um abraço e um abraço para os e um abraço para os Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal